Você vai por agência de viagem ou você mesmo monta ali a sua viagem? Quando é um destino aqui no Brasil que eu consigo mochilar, eu vou por minha conta, eu faço um roteirinho... Mochilar é colocar uma mochila... Mochila nas costas e vamos embora, vamos passear, que eu adoro isso. Mas quando é um destino que eu não conheço, São Paulo, na minha primeira vez, eu vim por agência. Foi por agência. E escolhi uma agência porque, na realidade, eu ia ter segurança, ia saber onde ia estar colocando o pé, pra onde eu poderia ir. Ainda bem, graças a Deus, viu? Que era uma agência boa e deu tudo certo. Uma agência correta. Correta. E a 90% das agências são assim, mas tem umas que se dizem agência... Aí se aproveitam do sonho das pessoas, o sonho do Dionísio e do William... Pra dar o golpe. E dão o golpe. Angélica tem 33 anos, foi presa, aí você tá vendo a imagem, suspeita de vender pacotes falsos de viagem. Companheiro dela, o Jonathan, de 29 anos, tá foragido, hein? Segundo as investigações, as vítimas tiveram prejuízo de mais de meio milhão de reais. Isso que a polícia conseguiu contabilizar, viu? É, enquanto isso, o casal vivia uma vida de luxo. Eles ostentavam... O dinheiro do sonho de alguém, que a pessoa economizou a vida inteira, eles tiravam, compravam mansões, carros de luxo. Ficavam luxando, como a gente diz, nas ruas, ostentando uma vida que eles jamais poderiam ter às custas das pessoas que entravam num prejuízo gigante. Que sonhavam, mas não conseguiam realizar o seu sonho. Angélica e o Jonathan eram procurados desde agosto e, mesmo assim, divulgavam os pacotes falsos na internet. Polícia procurando e eles lá na internet, ó, um pacote pra não ser onde. Você quer ir pra Europa? Tá aqui o pacote, você tem que me pagar tanto e eu lhe mando a passagem. Passagem nunca chegava, só o golpe, olha aí. Veja a reportagem. Esse vídeo foi feito por policiais civis logo depois que Angélica Barbosa Lopes dos Santos, de 32 anos, foi presa. A gente fez uma conjectura que ela estaria nas proximidades de um shopping renomado aqui de Aparecida de Goiânia e lá a gente conseguiu encontrá-la e efetuar a prisão dela. A primeira denúncia chegou na delegacia em 2019. Em 2020, as denúncias não pararam de chegar, sempre do mesmo jeito. A mulher vendia as passagens e, na hora de embarcar, os clientes não conseguiam. Foi o que aconteceu com a Daniela em Londres. Você chegou no aeroporto e não tinha passagem. Eu cheguei no aeroporto, não tinha passagem alguma. E liguei pra ela, aqui já era de madrugada, liguei pra ela, ela me atendeu, falei, cadê minha passagem? Ela falou assim, não, tá aí. Eu falei assim, não tá, o pessoal não tá querendo deixar eu embarcar, como que vai fazer? Ela, não, então você volta pra trás que eu vou resolver isso. Aí, de lá pra cá, ela só foi me enrolando, me enrolando e nunca que remarcava a minha passagem. E eu passei dificuldade em Londres, porque como eu tava planejada de vir embora, eu tinha mandado meu dinheiro tudo pro Brasil, eu não tinha um centavo lá. E aqui, todas as negociações foram feitas pelo celular. Aqui você tem muitas conversas com ela, é isso? Isso. Aqui eu tenho conversa com ela desde 2020. Eu tenho conversa com ela até uns meses atrás. Eu tinha conversa com ela até ela me bloquear. Várias pessoas procuraram a delegacia dizendo ter comprado passagens ou pacotes turísticos e aí chegava nas proximidades da data da viagem, ela não entregava, simplesmente sumia e não dava qualquer tipo de suporte. O prejuízo causado às vítimas chega a meio milhão de reais e deve ser ainda maior, já que outras vítimas ainda podem procurar a delegacia. No nosso inquérito policial, a gente tem catalogadas mais de 50 vítimas. Dessas vítimas, fazendo um cálculo simples, a gente conseguiu perceber que só aqui na delegacia, mais de meio milhão. Só que, o que que acontece? Muitas pessoas não conseguem procurar a delegacia, porque muitas dessas vítimas estão no exterior. Então, eles acham que a delegacia não vai conseguir fazer contato com eles, não vai conseguir colher o depoimento deles. A gente precisa que essas pessoas nos procurem, mesmo que seja online, a gente vai fazer uma video conferência, alguma coisa, e a gente vai conseguir somar esses valores, colocar esses valores dentro do inquérito policial. A gente acredita que o volume de vítimas pode ultrapassar milhões de reais. O homem apontado como sendo comparsa de Angélica está foragido. É Jonathan Oliveira dos Santos. A gente continua monitorando ele, a gente acredita que a questão da prisão dele vai ser questão de tempo. E com a prisão dele, a gente vai conseguir chegar a outras pessoas que possam estar envolvidas. A gente não descarta a hipótese de novos envolvidos em novas prisões. A polícia também investiga o que os suspeitos fizeram com o dinheiro tirado das vítimas. E já tem indícios de que o casal fez investimento em imóveis e veículos. Esse é um ponto crucial da nossa investigação, pois a gente precisa que mais do que eles paguem para os seus crimes, as vítimas sejam ressarcidas. Então, a gente percebeu que teve um incremento financeiro na vida deles. Eles começaram a comprar carros novos, fizeram reformas na casa, onde eles supostamente eram a empresa, que era a casa dos pais. Então, a gente acredita que esse dinheiro que foi subtraído das vítimas tenha sido usado em detrimento deles. Como é que funciona essa história de ressarcimento? Lá no final do processo? Justamente. Essa parte do ressarcimento vai ficar a cargo do Poder Judiciário e do Ministério Público. A gente faz uma monetização, a gente faz esse somatório, pede o bloqueio de bens e aí a gente comunica ao juiz. A partir do momento que ela for condenada, o juiz, quanto o Ministério Público, vai fazer a restrição desses bens para poder fazer o ressarcimento das vítimas. Daniela, assim como as outras vítimas, só espera uma coisa, justiça. Que ela continue presa por um bom tempo para ela prender a parar de dar golpe nas pessoas. Porque tem casos que ela deu o golpe de vítimas que a família, o filho dela estava com câncer lá em Portugal. E ela sabia que o filho dela estava com câncer. E ela foi e deu o golpe na família. A família não tem condição de voltar para o Brasil. Por causa do golpe foi mais de 15 mil reais. É um verdadeiro absurdo, né? A pessoa agir assim. Num caso como esse, onde a família está fazendo um tratamento e foi curar ou tratar um câncer do filho. É um golpe de 15 mil reais uma mulher dessa que está presa. E o companheiro dela, que não é tão companheiro assim, está foragido. Coloca a imagem só dele, por favor. Que está lá escrito ali, prisão preventiva. Mandado de prisão preventiva. Esse aí é o Jonathan. Se você tem informações, sabe do paradeiro dele, entra em contato. Através do 181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. E se você que acompanha a Record Internacional e foi vítima desse casal, da Angélica e do Jonathan, entra em contato também, porque a polícia vai, de alguma forma, mesmo que virtualmente, fazer o seu depoimento valer num processo que é importante. Ah, está difícil. Procura a Embaixada Brasileira, perto de onde você está, em Portugal, em Londres, que eles vão te encaminhar para a delegacia específica, para que a gente possa, e é o que eu chamo a atenção nesse caso, nós chamamos, William, quanto mais denúncias, menos aí a possibilidade de um juiz entender que não foi uma lesão muito grande, que meio milhão de reais não é algo que possa manter uma pessoa atrás das grades, porque, infelizmente, essa mulher que você está vendo aí na imagem é capaz de, na segunda-feira, com habeas corpus, estar livre na rua, voltando a fazer vítima. E ela continua colocando os pacotes na internet. E se esses pacotes não são colocados por ela, alguém está colocando, porque eles continuam lá. Os pacotes continuam lá. Então, se você tem informações sobre ele, entre em contato através do Disque Denúncia, que é o 181. E você não precisa se identificar.